Eu tenho 48 anos, trabalho com médica e estou feliz de estar aqui, conseguindo o meu tratamento com sorriso. Tenho tudo a agradecer a Deus e a você. Com vergonha de sorrir, sorrir escondendo, às vezes eu deixava que estava um sorriso legal, mas esconder um sorriso com vergonha, porque era feio, entende, estava muito estragado. Um dia eu vim aqui, eu tinha visto falar e também vim pelo Facebook. Eu resolvi vir e gostei, vim, você me entendeu bem, gostei da pessoa, gostei do seu tipo, me senti segura. E aqui eu fui, cheguei aqui, estou feliz, sorrindo a dor. Por exemplo, eu me acho distral de cima lá em cima. Ótimo, eu me acho maravilhoso. Me olho no espelho, consigo sorrir legal. E o pessoal que eu acho, entendi, eu acho. E eu achei, porque eu tinha perdido, me olho no destino, os lugares onde eu ia, assim, me estranho. Hoje não, hoje eu chego em um lugar, vou até confundir com alguém mais alto, né, tão doméstico, tipo outra coisa, né. Mas hoje é um bom ano mais. Bem satisfeito com tudo que está me acontecendo na vida. Hoje o pessoal me olha com outro olhar, me olha com o vizinho. Acho que eu sou o pai, mas eu sou. Nós somos. Tinha, tinha medo muito, assim, de começar o tratamento, ir até o fim, ficar pior do que a gente estava, né. Mas graças a Deus encontrei você. Você foi para o fim, finalizando o olho, né. Graças a Deus e feliz da vida. Eu tenho que agradecer que muita coisa mudou para melhor. Como me alimentar também. Era difícil de se alimentar melhor, né. Hoje, hoje é um artigo melhor. Primeiro eu saio do livro. E agradecer a você. Eu indico a você para muitas pessoas. E você é o cara. Você é o médico.